O motivo da ação judicial é a falta de proteção policial da família durante idas para a Grã-Bretanha. Mais brigas, como você acompanhou aqui no Estelando. O príncipe R. não está nada feliz com algumas ações e decisões do Reino Unido. E é por isso que, segundo Dilar Bayeux, o duque Sussex está processando pela segunda vez o governo britânico. A diferença entre a última ação para essa é que, nesta polícia metropolitana nomeada, tudo começou quando o príncipe foi informado que não receberia proteção paga da polícia metropolitana após mudar seus status e não ser mais um membro da família real. Por conta disso, R. tentou negociar o pagamento para as autoridades para garantir a proteção de sua família, mas a proposta foi negada. Apesar de toda a polêmica, nada aconteceu ainda. Ainda de acordo com o jornal de que conversou com o escritório judicial, o processo ainda está no começo. Está em um estado inicial. Nenhuma audiência foi listada ainda e nenhuma decisão foi tomada.